A sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, bom dia. Hoje, sexta-feira e o tempo muda. Segundo a meteorologia, o tempo vai, hoje, mudar, viu? Vai dar uma guindada aí neste final de semana. No sul do país, frio, em São Paulo vai ter chuva e também vai esfriar. Portanto, a sexta-feira promete mudança do clima. Claro, mas estamos no inverno ainda, né, gente? Vocês querem o quê? Sete horas e trinta e dois minutos, edição local, regional, dezesseis de julho de dois mil e vinte e um. Polícia, os destaques do setor Laerte Silva, bom dia. Bom dia, Osvaldo Torino, bom dia pra você que sintoniza a Super Comercial. Destaques da Polícia para a edição de hoje. Polícia Militar Rodoviária encontra tabletes de pasta de cocaína e prende mulher em flagrante. Após três dias de internação, vítima de colisão entre Carreta e Perua morre no hospital regional. Detalhes daqui a pouquinho aqui na Super Comercial. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três. O fundo eleitoral turbinado foi aprovado pelo Congresso. Ih! Haja dinheiro. De um bilhão e oitocentos milhões foi pra cinco bilhões e setecentos milhões. Triplicou aí para a campanha eleitoral. Alguns partidos que tem mais representantes vão receber mais. Claro, tem partido aí que vai deitar e rolar, né? E aquele partido que tem menos representantes, esse quase não vai ter verba pra fazer campanha. E outros nem vão ter verbas pra fazer a campanha. Cinco bilhões e setecentos milhões para a campanha eleitoral do ano que vem. Que maravilha! É o dinheiro nosso. Nós continuamos com o nariz de palhaço. E eles não mexem no dinheiro deles, viu? Não, o dinheiro deles é sagrado. Eles não mexem, não. Mexem no nosso. Sete horas e trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. Mudança na vacina em Presidente Prudente. Calma, vou explicar. Acontece que a partir da semana que vem vai ter uma nova regra aí. As pessoas que vão tomar vacina vai ser por idade. Cada dia da semana uma idade. É porque vai entrar naquela faixa onde tem mais gente, né? Então, pra evitar uma fila enorme, aquela coisa toda, fila quilométrica. E pra fazer agendamento pelo site, já ficou notado aí que o pessoal não faz, né, viu? Ninguém faz agendamento, coisa nenhuma. Poucos fazem. E vão pra fila. Então, a partir de segunda-feira, quem tem trinta e quatro anos de idade, trinta e três, trinta e dois, trinta e um, e trinta anos, de trinta a trinta e quatro, serão vacinados cada dia da semana. Já já eu explico como é que vai ser. Daqui a pouquinho a gente fala qual idade que vai ser vacinada, por exemplo, na segunda-feira. Porque cada dia da semana é uma idade. Sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco, hoje, sexta-feira. Temos aqui a divulgação ontem, lamentavelmente, mais três vítimas fatais do Covid-19. O total em Presidente Prudente agora alcança oitocentos e treze óbitos. Ontem, três vítimas. Foram divulgadas dois homens, um de cinquenta e nove e outro de noventa e dois, e uma mulher de sessenta e três anos de idade. A taxa de ocupação de leitos e UTI caiu. Está em setenta e cinco por cento. A taxa de ocupação de leitos e enfermaria está em cinquenta por cento. A informação vem do órgão oficial da Prefeitura de Presidente Prudente e também do DRS-11. Na UTI, permanecem quarenta e quatro pessoas do Covid-19. Sete horas e trinta e seis minutos e hoje tem vacina. Já, já, eu falo aí a faixa etária de hoje. Continua de ontem, viu? Trinta e cinco e trinta e seis anos. Nos vinte e seis postos de vacinação. Sete horas e trinta e seis minutos. Ismael Silva, os destaques. Bom dia, Ismael. Bom dia, Osvaldo Turino. Prefeito Ed Thomas, divulga nos próximos dias o nome da nova secretária municipal da educação. A promessa de Gilberto Kassab é tirar Geraldo Alckmin do PSDB. Daqui a pouco, todos os detalhes. Sete horas e trinta e sete minutos, sete e trinta e sete, PSD. É, o Kassab, ele está afastado, né? É, da ativa. Mas nos bastidores ele continua articulando porque ele é o comandante do PSD. E ele está querendo o Geraldo Alckmin para ser o candidato ao governo de São Paulo. Vai ser uma disputa interessante o ano que vem para o governo de São Paulo, né? Lá vamos ter aí o PSDB, que conseguiu filiar sessenta e dois prefeitos e vices prefeitos para fortalecer a campanha no interior. João Dória está feliz da vida. Aliás, ele está com Covid-19. Voltou a ter Covid. Tomou as duas vacinas e pegou Covid de novo. Tomou Coronavac, as duas. E mesmo assim, contraiu a Covid-19. Ele mesmo divulgou ontem. Mas que coisa, né? O João Dória usa máscara, está lá nos eventos. Tomou duas doses da vacina. Aquela, né? Aquela proteção toda e tal. É a segunda vez que pega Covid. Por outro lado, o adversário dele, né? O Bolsonaro, não usa máscara, não toma vacina e não pega Covid. Mas que desgrama, rapaz, esse Covid, rapaz. Mas que desgrama esse Covid, rapaz. Parece que escolhe. Ah, vamos aqui, não vamos ali. Será que esse Covid aí é ligado a algum partido de direita? É nazista? Alguma coisa assim? Eu tenho a impressão que esse Covid aí é nazista, viu? Faz parte ali daquela formação do Hitler na época. Ele só vai naqueles da esquerda, pelo jeito aí que eu estou vendo. Só vai naqueles que é contra o Bolsonaro. Que coisa, rapaz. Ué, não tem explicação. Bolsonaro está internado por causa da obstrução do intestino, por causa da facada lá, aquela coisa toda. Não é por causa do Covid. Mas o cara não usa máscara. Sai por aí. Anda de morte. É! Hã? Está no meio do povo lá. E vai daqui, vai dali. Não tomou vacina. E não pega Covid, rapaz. E o outro lá se protege, papapá. É a segunda vez que pega Covid. Tomou as duas doses da Coronavac. Tem alguma coisa errada. 7h39, edição local, regional, está no ar. Jornal das sete. Atenção! Ninguém vende mais barato que a Liane Materiais para Construção. Traga seu orçamento e comprove. O gerente da Liane não vai perder nenhum negócio. É isso mesmo. A ordem é não perder nenhum negócio. E ainda, na Liane Materiais, você divide suas compras em até 12 vezes no cartão. Preço baixo, de verdade, é só na Liane Materiais para Construção. Fácil comprar, fácil pagar. Duas lojas em Prudente. Qualidade e variedade, nem sempre você encontra em um só lugar. Mas na Malhas Catarinense, isso é tradição. Confecção masculina, feminina, artigos para recém-nascidos e moda íntima das melhores marcas. Malhas Catarinense, sempre na moda, sempre atual. Tudo em até 10 vezes no cartão. Malhas Catarinense, a loja que veste toda a família. Malhas Catarinense, Avenida Brasil. Com estacionamento próprio. Atenção prudente. A melhor oportunidade do ano está chegando na cidade. Conheça o Vida e Conquistar. E realize o sonho de morar em um apartamento moderno, completo e com qualidade acima do padrão. Ou seu novo AP conta com portaria inteligente, medidores individuais de consumo de água e energia elétrica. Quarto com suíte, laje técnica para ar-condicionado, localização privilegiada e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 18998068000. E não perca essa oportunidade de sair do aluguel ainda neste ano. Construz, mais alegria por metro quadrado. Na hora de construir, não esqueça. Areia é na Jumani. Pedra é na Jumani. Concreto é na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani. Pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani. Certeza de construir fazendo economia. Em Prudente, rodovia Alberto Bonfiglioli 833. Telefone 3355 9500. E em Epitácio, 3281 2600. Rádio Comercial. Esportes, política, economia, cultura, noticiário local e regional. Colunas sociais classificados. Notícia de credibilidade com o jornal que é a cara da sua cidade. Assine ou em parcial. Ligue 2104 3737. Conheça os planos disponíveis e boa leitura. Quer se profissionalizar em pouco tempo e sair na frente do mercado de trabalho? Com o curso técnico em farmácia da ONU Oeste você consegue. E o melhor, tudo isso com até 40% de bolsa de estudo e mensalidades a partir de R$ 299. Não perca tempo. Ligue 3229 1160 pelo WhatsApp 1899749 0515. Ou acesse agora onoeste.br barra técnicos. Matricule-se já. Curso técnico em farmácia. Top, rápido e com bolsa é na ONU Oeste. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Amigos de Prudente, nosso comércio voltou a abrir suas portas. De um lado, comerciante precisando vender, de outro a população precisando comprar e toda uma cidade com economia parada. Também os hospitais estão lotados por causa dessa pandemia. Nessa abertura do nosso comércio, meu pedido à população, não aglomerem, usem máscara, façam o distanciamento no mínimo de um metro de uma pessoa a outra. E sempre que possível, ingerir com as mãos água e sabão. E se não tiver água e sabão, lá no comércio, álcool em gel. Cuidado! É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui, um empreendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Em Prudente, na Avenida Coronel Marcondes, três mil setecentos setenta e três. Telefone, três nove zero oito, dezenove três meia. Maxilite, preço baixo, sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro, repórter Ismael Silva. Pois não, Oswaldo Turino, frente fria deve avançar sobre a região neste final de semana. Prefeito Ed Thomas, divulga nos próximos dias o nome da nova secretária municipal da educação. Dória, pega a covid-dezenove pela segunda vez. Fernandópolis, cancela amistoso com o Grêmio Prudente neste sábado. Motivo que a metade do elenco está infectado com o coronavírus. E ontem, por volta das quatorze horas, acabou a vacina contra a gripe no Coabão. Políticos tentam a convencer Moro a disputar a presidência da República. Promessa de Gilberto Kassab é tirar Geraldo Alckmin do PSDB e trazer o Tucano para o seu partido, o PSD. Dona de casa, material de limpeza para a sua casa de qualidade é na Ecoville Brasil, na rua Álvares Machado, número cinquenta, em Presidente Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478. E ponto final. Sete horas e quarenta e seis minutos, sete quarenta e seis. E hoje, hoje sexta-feira, para quem vai tomar vacina, atenção. A faixa etária de hoje, de trinta e cinco e trinta e seis anos, continua. Nos vinte e seis postos de vacinação. Procure a unidade mais próxima de sua casa. Amanhã, sábado, plantão em treze unidades. Amanhã, plantão em treze unidades básicas de saúde em Presidente Prudente. Presta atenção para o horário, das oito ao meio-dia. E os bairros são o BS da Coab, Ana Jacinta, Belo Horizonte, São Judas, Brasil Novo, São Pedro, Vila Real, Cedral, Guanabara, Marcondes, Alvorada, Humberto Salvador, Maracanã. São treze unidades que serão vacinados. Os que não tomaram ainda de trinta e cinco anos em diante, tá? Aqueles faltosos, né? E os faltosos da segunda dose. Exclusivamente para amanhã, plantão para a Covid-19. Somente para os faltosos da segunda dose e aqueles que não tomaram a primeira dose ainda, a partir dos trinta e cinco anos de idade. Hoje, é na faixa etária dos trinta e cinco e trinta e seis anos de idade, nos vinte e seis postos de vacinação. Amanhã, que é somente nesses treze que eu citei aqui. Bom, segunda-feira em diante, vai mudar a programação de vacinas aqui em Presidente Prudente. Por que isso? Porque a faixa etária que, a partir da semana que vem, tomará a vacina, é uma faixa etária onde tem muitos, né? Muitos que devem tomar vacina. São aqueles dos trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três e trinta e quatro anos. Para evitar filas quilométricas, um congestionamento de gente nos postos, nas unidades, então a vigilância programou cada dia da semana uma idade. Entendeu? Cada dia da semana uma idade. Então, presta atenção. Na segunda-feira, na segunda-feira, vai começar pela idade de trinta e quatro anos de idade. É de forma decrescente, viu? Começa pela idade de trinta e quatro, na segunda-feira. Na terça-feira, trinta e três anos. Na quarta, trinta e dois anos. Na quinta, trinta e um. E na sexta-feira, os de trinta anos. Cada dia da semana, uma faixa etária. É para não formar filas longas, né? Por ser grupo bastante amplo nessas faixas etárias. Bom, aí vem aquela pergunta tradicional, né? Claro, já estou aqui antecipando. Ah, mas e se na segunda-feira... Eu tenho trinta e quatro anos, Turino, mas eu não estou legal na segunda-feira. Eu peguei uma gripe, não vou poder tomar. E aí, como é que eu vou fazer? Calma, que aí vai ser divulgado, na outra semana, os que não tomaram nesses dias da semana que vem. Tá bom? Já estou antecipando, porque eu já sei que já vem. É pergunta básica, né? Ah, eu não pude, porque eu preciso... É, isso aí é normal. Sete e cinquenta, faltando dez para as oito, viu, Regina? Se não der para você vir de Pirapózinho, para cá de jegue, para tomar vacina, você... Ah, já tomou? Pirapózinho. É, Pirapózinho. Faltando dez para as oito, edição local, regional. Jornal das sete... Oi, gente, aqui é a Monique Alfradique. Quero falar com você que deseja conquistar o seu melhor sorriso. A Oral Únique acaba de lançar o Oral Únique Align. Um alinhador transparente e removível. Com o Oral Únique Align, seu tratamento é mais rápido, discreto e acessível. É isso mesmo, Monique. Agende a sua avaliação pelo telefone 32031234. WhatsApp 996090123 e conheça o Oral Únique Align. Oral Únique Align. Único como o seu sorriso. Oral Únique Presidente Prudente, CRUSP, EPAO 023791. Doutor Gustavo Cardoso, CRUSP 128948. Escritório Arco-Íris. Serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria. Regularização de obras. As INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habites e outras informações. Escritório Arco-Íris. A Rua Siqueira Campos 1340. Em frente ao INSS. Telefone 32226777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão. Referência na região de Prudente. Qualidade e impressão. E o cliente sempre contente. Você imagina. A gráfica se pula, imprime pra você. Posto Monte Carlo. A parada certa do abastecimento de seu carro. Combustíveis de qualidade, troca de óleo e com novidades na área de conveniência. Nova padaria com pão quentinho a toda hora. Posto Monte Carlo. O Plínio e o Tiago esperam por você. Coronel Marcondes, 4050. Bem na entrada de Prudente. Rádio Comercial. Pensou guarda-roupas, lembrou o Brasil móveis e colchões. O rei dos guarda-roupas. Loja bem no centro de Prudente. Exame de vista com equipamentos moderno. Inclusa receita de seus óculos por apenas 30 reais. Ligue 3217-3632. WhatsApp 99769-7173. Isso mesmo. Exame de vista. Inclusa receita de seus óculos por apenas 30 reais. Ligue 18-3217-3632. WhatsApp 99769-7173. Ou Rua Joaquim Nabuco 738. Primeiro andar, sala 3. Está em nossas mãos evitar que o Covid-19 se espalhe. É fundamental que façamos nossa parte. Fique atento às dicas para evitar o risco de contágio. Lave as mãos sempre com água e sabão. Se possível, use álcool em gel. Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja. Ao tossir ou esfirrar, cubra a boca e nariz com lenço, papel, ou use o antebraço. Não saia de casa sem necessidade. Se tiver sintomas leves de gripe, fique em casa. Se estiver com febre e falta de ar, vá à unidade mais próxima de pronto atendimento. Covid-19. Juntos venceremos esse vírus. Apoio Prefeitura do Município de Indiana. Do povo para o povo. Oi pessoal, tudo bem? Sei que não estão me vendo, mas eu estou de olho em vocês. E sei que vocês estão fazendo planos para o futuro. Então, trouxe aqui uma novidade. Tcharam! Unimed Pop. O novo plano de saúde da Unimed Prudente, que garante cuidados e cabe no seu bolso. O preço está muito bom. Liga lá. Unimed Pop. É da Unimed Prudente. Ligue 2101 8320 e contrate o plano que cabe nos seus planos. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, sete e cinquenta e quatro. Repórter Laerte Silva trazendo as informações da polícia. Plantão de polícia. Uma mulher de vinte e nove anos foi presa por tráfico de droga após uma abordagem policial na rodovia Raposo Tavares SP 270 em Presidente Wenceslau. Foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína. Ela estava num ônibus de linha interestadual, que foi abordado pelo tático ostensivo rodoviário. No bagageiro externo, uma bolsa com seis tabletes de pasta base de cocaína dentro. O peso, seis quilos, cento e oitenta gramas. Ela é moradora em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Foi presa em flagrante. O homem de trinta e nove anos, que havia sido vítima de um acidente de trânsito em Martinópolis na última terça-feira, morreu na madrugada após três dias de internação no HR de Prudente. Evandro Barbosa da Silva foi a terceira vítima fatal decorrente da colisão que envolveu uma carreta e uma perua Kombi na rodovia Prefeito Homero Severo Lins SP 284. Outros dois rapazes de vinte e vinte e vinte anos haviam morrido no local do acidente. Ele havia sido levado ao HR em estado gravíssimo. Uma menina de dez anos, que também ficou ferida no acidente, continua internada em estado estável. Todas as sete vítimas do acidente que estavam na Kombi eram moradoras em Martinópolis e estavam dentro do veículo. Três homens morreram e uma menina ficou ferida. Apenas a criança continua hospitalizada. Eles trabalhavam numa usina de açúcar. A carreta bateu atrás da Kombi que bateu numa árvore, tombou e pegou fogo. Duas vítimas morreram carbonizadas e uma vítima morreu no hospital. Lamentável este acidente. Laerte Silva, direto do plantão de polícia, para a Super Comercial. Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou encerrar o Jornal da Sete nesta sexta-feira com bastidores da política falando de mais um ato vergonhoso do nosso Congresso. É uma bofetada na cara de todos os brasileiros, chamando todos nós de idiotas. O Congresso, mais uma vez, chama toda a população brasileira de idiotas, principalmente esses que ficam brigando por causa do seu político de estimação. Foi aprovado pelo Congresso financiamento eleitoral. Barbaridade, hein? Para a campanha eleitoral. O fundo eleitoral triplicou com relação ao ano, a eleição passada. Cinco bilhões e setecentos milhões para os partidos. Já já eu prometo. Jornal da Sete. Atenção! Ninguém vende mais barato que a Liane Materiais para Construção. Traga seu orçamento e comprove. O gerente da Liane não vai perder nenhum negócio. É isso mesmo, a ordem é não perder nenhum negócio. E ainda, na Liane Materiais você divide suas compras em até doze vezes no cartão. Preço baixo de verdade é só na Liane Materiais para Construção. Fácil comprar, fácil pagar. Duas lojas em Prudente. Vai viajar? Viaje com Cacilda Tur. Boas novas para setembro, quando o calor chegar. Cacilda Tur anuncia grupo exclusivo para Fortaleza. Saindo de Presidente Prudente praticamente direto para Fortaleza. Saída dia vinte e treze de setembro, uma semana e sete noites de hospedagem com café da manhã. E hotel próximo à praia. Passagem aérea, ida e volta com azul. Traslado ao aeroporto hotel com café da manhã. Forma de pagamento, entrada e mais dez pagamentos no cartão sem juros. Mais informações da Cacilda Tur. A rua Siqueira Campos novecentos e vinte e oito. Ou telefone trinta e dois vinte e três oitenta e um oitenta e dois. Trinta e dois vinte e três oitenta e um oitenta e dois. Viaje bem, viaje com Cacilda Tur. É pra detonar! Detona preços Prudente Móveis. Pulse Quadrado só trinta e nove reais. Painel Home cento e quarenta e nove. Colchão de solteiro duzentos e noventa e nove. E o colchão de casal só quatrocentos e noventa e nove. E a mesa com quatro cadeiras quinhentos e noventa e nove. Entregue montagem grátis. Prudente Móveis detonando os preços altos. Prudente Móveis, quatro lojas em Prudente. Atenção, liquidação Jorrovi. Um bicho na goiaba do concorrente. Últimos dias, agora é pra acabar, só até sábado. Tapatos femininos Visano, Beira Rio, Dakota, Mudari. Agora só trinta e nove e noventa. Pines Nike, Adidas e Olímpicos. Agora é tudo a noventa e nove e noventa. Botas, Beira Rio, Mississipi, Dakota, Via Marte. Por cento e vinte e nove, noventa e nove e setenta e nove e noventa. Liquidação Jorrovi. Últimos dias, só até sábado. Deixa eu ouvir. Rádio comercial. Qualidade e variedade nem sempre você encontra em um só lugar. Mas na Málias Catarinense isso é tradição. Confecção masculina, feminina, artigos para recém-nascidos e moda íntima das melhores marcas. Málias Catarinense, sempre na moda, sempre atual. Tudo em até dez vezes no cartão. Málias Catarinense, a loja que veste toda a família. Málias Catarinense, Avenida Brasil. Com estacionamento próprio. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Amigos de Prudente, nosso comércio voltou para abrir suas portas. De um lado, o comerciante precisando vender. De outro, a população precisando comprar. E toda uma cidade com a economia parada. Também os hospitais estão lotados por causa dessa pandemia. Nessa abertura do nosso comércio, meu pedido à população, não aglomerem, usem máscara, façam o distanciamento no mínimo de um metro de uma pessoa a outra e sempre que possível ingerir com as mãos água e sabão. E se não tiver água e sabão, lá no comércio, álcool em gel. Cuidado. Oi, gente. Aqui é a Monique Alfradique. Quero falar com você que deseja conquistar o seu melhor sorriso. A Oral Unique acaba de lançar o Oral Unique Align. Um alinhador transparente e removível. Com o Oral Unique Align, seu tratamento é mais rápido, discreto e acessível. É isso mesmo, Monique. Agende a sua avaliação pelo telefone 32031234. Ou WhatsApp 996090123. E conheça o Oral Unique Align. Oral Unique Align. Único como seu sorriso. Oral Unique Presidente Prudente, CROSP, EPAO 023791. Doutor Gustavo Cardoso, CROSP, 128948. Atenção. Para que você possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energiza informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica. Em Caiabu, no dia 20 de julho das 12h às 18h, os clientes Rosa Maria Trombeta Pereira, Tânia Marisa Nelly, Ana Turato Mázaro, Antônio Buzete, Aparecido Cabriote, Benivaldo Lopes da Silva, Cícero Aparecido da Silva, Dejair Antunes Duarte, Diamantino Silveira, Tiene Macedo Santos Peluca, Edna Aparecida da Rocha Correia, Elis Regina Lima Nascimento, Felipe Lucas Maldonado, Graziele Zangirolami Matos, Green Valley Empreendimentos Recreativos SS Limitada. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o religamento poderá ser antecipado. Por medida de segurança, considere as instalações elétricas energizadas. Em caso de dúvidas, utilize o aplicativo Energiza 1. Acesse o site energiza.com.br ou ligue 0800 70 10 326. Oito horas e três minutos, rapidinho, bastidores da política, não tem como a gente não falar sobre isso. Bastidores da política. Bastidores da política. Em plena sexta-feira, para encerrar a semana, o tempo vai mudar, a metrologia diz que vai fazer frio. Mas deixa a gente cada vez mais amargo, né? A gente fica amargo com as notícias que vêm do Congresso. A Câmara, o Congresso, aprovou projeto que triplica fundo eleitoral para o ano que vem. De 1 bilhão 800 milhões para 5 bilhões 700 milhões para campanhas eleitorais. Então, novamente, novamente não reflete a necessidade do país, o que vem do nosso Congresso. É um absurdo. É desnecessário. É equivocado. É desrespeitoso. Com as centenas de milhares de vidas que já perdemos. E com o tamanho, né, dos investimentos que serão necessários para a recuperação da nossa economia. É um absurdo. Em plena pandemia, estão possibilitando aí que se aumente o fundo eleitoral. Triplicando. Não dá para aceitar. É uma indecência, imoralidade. Aí a hipocrisia impera. Tem essa tal da CPI do Covid-19, onde os senadores ficam criticando, acusando, né, daqueles que estão no poder do governo federal, de serem responsáveis pelas mortes pelo Covid. Como se o vírus chinês não fez nada. Não tivesse feito nada. Aí eu pergunto. Esses mesmos senadores, por que que não deram basta nessa de triplicar os valores do fundo eleitoral para os seus respectivos partidos? Isto sim que é uma imoralidade. Não dá para engolir, né? Não dá para aceitar. Os partidos que mais vão se beneficiar, evidentemente, são aqueles que têm mais representantes no Congresso. O PT, o PSL, são esses dois mais citados. O PT, o senador Paulo Rocha, disse que a população tem de entender que a democracia tem um custo. Isso é conversa de esquerdista e de comunista, né? Porque no deles ninguém mexe. Agora o povo que se exploda. É assim em Cuba, é assim na China, né? E assim vai. Os diretores de partidos, os secretários, aqueles que comandam os partidos, esses deitam e enrolam. Ninguém mexe no bolso deles. E aqui no Brasil, caminhamos para isso. Lamentavelmente, 5 bilhões, 300 milhões, neste momento tão dramático que nós estamos vivendo. Momento desnecessário. Repito, equivocado, desrespeitoso. Não só com quem tem familiares que, lamentavelmente, é sepultados por causa do Covid. Mas todos nós, brasileiros, estamos sofrendo grandes problemas, principalmente na área econômica. Aí vem essa bofetada, mais uma, na cara do eleitor. E aí, eu deixo para você. Você tem ainda político de estimação? Você vai ficar brigando, discutindo, até dentro da própria família, por causa deste ou daquele político de estimação? Aí, ó, os políticos de estimação que estão fazendo conosco. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Agora você fica com Regina Santos e a mensagem de Padre Luciano. Um novo final de semana está surgindo. Sexta-feira vai mudar o tempo, o clima. Mas vamos lá, novas esperanças. Bom dia e até o Patrulha Comercial. Acabamos de apresentar Jornal da Sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. Malhas Catarinense. Tradição em preços baixos no comércio prudentino. E Oral Únique. Cada sorriso é único. ZYK 634. 1.440 Kilohertz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente.